Oi pessoal, oi, 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 está na hora do correio da Dona Curu, lá vou eu, vai, essa carta quem mandou foi a Gabriele, que tem 7 anos e é de Hortolândia em São Paulo, e diz assim, olá quintal da cultura, olá Gabriele, o meu personagem preferido é a Doroteia, e é minha irmã, eu amo todos vocês, beijos do Gabriele. Beijos, além dos beijos, olha os desenhos e os recordes, Osório, olha o desenho, e nós três, moça, um de cada um, lindo, Gabriele, e vários talentos, hein, muito bom, posso ler agora? Então, minha vez de ler a carta do Gabriel Pitol Gonçalves, que tem 4 anos e é de São Paulo. Amigos do quintal da cultura, oi amigo, eu sou o Gabriel, tenho 4 anos e assisto vocês todos os dias que posso, e amo vocês de coração, uau, agradeço vocês por alegrarem minhas tardes em casa, de nada. Amo todos, muitos beijos, Gabriel. E tem um desenho, Ludovico. Então mostra, por favor, uma carta linda e com desenho. Uau! Doroteia, Osório, Ludovico, olha qual letra, eu acho que é do Gabriel mesmo. Parabéns, Gabriel. Parabéns. Bom, obrigado pelas cartas que vocês estão mandando e esperamos a sua também. Até já. Uh, uh. Ludovico, tem que demorar muito, por favor, tá? Não, calma, Osório, espera um pouquinho. Ah, é? Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Não, fica tranquilo.